Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gério Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Tudo pronto. Mata-mata em equipe. Black Ops, armas destravadas. A vantagem é nossa. Vai, cheio de espécie. O que ele já era? O reabastecimento está pronto. O radar pronto para a ativação. Ameaça abatida. Ameaça abatida. Ameaça abatida. Ameaça abatida. Ameaça a batida. 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 A batida foi derrubada. Ameaça a batida. 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 Melhor pessoal chegamos ao final de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado da partida. Eu vou pedir para vocês aí se não for inscrito. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe na batida o ideal. Comente em nossos vídeos. E agora com vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Jérgio Viveira.